Oi gente, bom dia. Tá tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa Agora Goiás ao vivo pra você na TV Assembleia Legislativa, canal 3.2. A partir de agora nós vamos ter muitas informações que interessam pro seu dia a dia. Nós vamos ter futebol, nós vamos falar de alimentação saudável, a gente vai falar também de parlamento jovem e do trabalho legislativo aqui na Lego. Já está no ar pra você o Agora Goiás com imagens da Avenida 136 aqui no Jardim Goiás, bem pertinho da Assembleia Legislativa. Lá no fundo está o Flamboyant e a gente mostra pra você essas imagens ao vivo. Goiânia também vista do Morro do Mendanha. Você já percebe que a cada dia que passa aquela fumaça vai tomando conta um pouco da cidade, né? Resultado de queimadas, resultado do tempo seco, né? E é importante vendo essa imagem aí, você tomar mais água porque a umidade relativa do ar está a cada dia caindo mais, não é isso? Agora essa imagem é maravilhosa. Essa imagem do nosso Rio Araguaia, lá em Aruanã. Ali no fundo, à esquerda, é a Praia do Cavalo, tá certo? Então já está com muita gente lá, o palco para os shows, o pessoal animado, né? Aruanã é sinônimo de Rio Araguaia e esse ano a temporada está muito bonita, sol, está muito quente. Facilita então você que está de férias, dá uma passadinha lá no Rio Araguaia e a gente vai mostrar pra você sempre, né? Essas imagens bonitas. Já estamos no ar, sejam todos bem-vindos. Olha, nós vamos falar agora de um projeto muito bonito e importante criado na gestão do presidente Bruno Peixoto aqui na Assembleia Legislativa. Trata-se do Parlamento Jovem e foi realizada a segunda edição em que universitários simulam o dia a dia dos trabalhos aqui na Lego e esse trabalho se encerrou com uma sessão solene, entrega de certificados aos participantes. O momento foi de muita emoção e contou com a presença do presidente da Casa, o deputado estadual Bruno Peixoto. A nossa repórter, a Daniela Mello, foi lá e conferiu tudo e traz pra você agora os detalhes da nossa reportagem. O último dia de Parlamento Jovem foi repleto de reflexão e agradecimento por parte dos universitários que tiveram a oportunidade de viver na prática a política goiana. Eu tenho só a agradecer a vocês a experiência maravilhosa que vocês me proporcionaram. Cada um de vocês, com cada característica que tornam vocês individuais, fizeram a diferença em mim, na minha experiência e que eu vou levar pra vida, com certeza. Os 41 parlamentares simulando se reuniram na tarde de domingo para a última sessão ordinária e foram surpreendidos com a visita do presidente da ALEGO, deputado Bruno Peixoto, que falou sobre a segunda edição do projeto. O nosso APP, deputados aqui, você apresenta projetos de leis. Então, aqueles projetos que por vocês forem aprovados, peço que encaminhe pelo nosso APP, deputados aqui, que irá direto para as comissões, serão analisados e, evidentemente, apresentados, personificados por algum deputado ou deputada estadual. O deputado Samuel Avelar usou o pequeno expediente para abordar um assunto diferente. Falar sobre uma verdade que eu vivo todos os dias da minha vida. Essa verdade é a verdade do Evangelho. Lá em João 3,16, é dito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa verdade é a verdade que muitas pessoas, às vezes, podem não acreditar, mas o amor de Cristo, o amor que Cristo ensina na Bíblia, é o amor que eu, como cristão, eu tenho que falar para todos vocês e usar o tempo que eu tenho para anunciar esse Evangelho. O Parlamento Jovem da Assembleia Legislativa encerrou sua segunda edição em grande estilo, com a solenidade de entrega de certificado aos participantes. O evento começou com a coordenadora Marisa, que falou emocionada sobre este projeto voltado à juventude. Todos os servidores da casa, absolutamente todos os servidores da casa, pontuaram como sendo a melhor edição técnica que aconteceu até agora nessa Casa de Leis. A Solene contou com a participação de familiares e amigos dos estudantes. Primeiro é um orgulho imenso, a filha da gente está participando, um momento tão importante da vida dela, a gente sente o dever cumprido, né? Ela crescendo e assim é muito importante tanto e a vontade que ela teve tão jovem já de ingressar nessa carreira, né? Eu digo para todos que a emoção é única, é única e inigualável, não tem nada que possa explicar. A mãe da deputada Simulanda, Clarissa Alves, dona Elisana de Oliveira, ressaltou o orgulho que sentiu da filha. Estou emocionada em o projeto dela ser um projeto destaque, né? Isso, eu chorei, choro, não dou conta de segurar, não. Esse projeto foi, eu costumo dizer que ele é mais que um projeto de lei, ele é a minha história, né? Eu fiz um projeto baseado na história das mães solas, que são números crescentes no país e no estado de Goiás também. Ele fala sobre a instituição de assistência psicológica, né? A mães solas e seus dependentes no estado de Goiás. Um diferencial nesta edição do Parlamento Jovem de 2024. Mais de 70% foi composta por mulheres. De 41 deputados, 21 representaram a bancada feminina e toda a mesa diretora. Fui conversando com algumas meninas e encontrei meninas que tinham pensamento parecido com os meus e acataram a ideia de fazer uma mesa 100% feminina. e deu muito o que falar, né? Mas isso é bom. É bom que gera reflexão sobre a representatividade da mulher na política. Nós realmente tomamos o nosso espaço, tanto aqui dentro do plenário, tanto fora do plenário, nas comissões. Tivemos várias mulheres deputadas de destaque, com projetos de lei de destaque. Então, senti muito orgulho, eu me senti muito confortável aqui. E eu senti que minha voz foi escutada diversas vezes pelas mulheres, principalmente minhas colegas deputadas. Tudo isso foi devido à união das mulheres e o Parlamento Jovem foi uma experiência incrível. E eu estou muito feliz por ter tido o meu projeto de destaque, que fala sobre mães atípicas e que eu acredito que vai fazer muita diferença para a sociedade. Esse Parlamento Jovem foi repleto de lideranças femininas. A gente viu muitos discursos voltados para isso, denunciando a questão da violência de gênero. E, de fato, o Parlamento Jovem, para mim, foi transformador. Eu saio daqui uma nova mulher. Olha, antes da gente começar a nossa entrevista, quero dar os parabéns, né? Esse projeto maravilhoso, ideia fantástica do presidente Bruno Peixoto, de trazer aqui para dentro da casa, né? Estudantes que já estão na faculdade, se preparando aí para uma nova profissão. Mas a gente percebe, muitos deles, a gente entrevistou aqui no programa, que eles já têm aquela vontade, aquele desejo de ser um político. E nada melhor do que conhecer o dia a dia da Assembleia. Como fazer projeto, todo esse trabalho de assessoria, a votação. É isso que é importante. Parabéns, então. E a gente já vai começar. Vamos falar agora de alimentação. Mas, primeiro, bom dia, Camila. Está tudo bem? Bom dia, Jorge Vá. Tudo bem? Bom dia a todos que nos acompanham aí nessas entrevistas de terça-feira, que estão aí em casa. Pois é, a Camila Caiado, gente, é nutricionista da Assembleia Legislativa. E ela sempre traz uma notícia legal, uma notícia importante. Agora eu vou pedir para o Kennedy, aliás, para o nosso Wilker, colocar aqui o assunto que nós vamos falar. Nós vamos falar de alimentação, sabe onde? No Araguaia, não é isso? O pessoal está viajando muito. É isso, Jorge Vá. Vamos falar um pouco sobre os cuidados que a gente tem que ter com a nossa alimentação nesse período de férias aí, que é tão importante, né? Que a gente aproveita aí com os nossos familiares, com os nossos amigos. Então, a gente não pode deixar de aproveitar esses momentos, mas a gente não pode também deixar pecar pelo exagero e até, quem sabe, poder perder momentos aí de aproveitar as férias porque exagerou na cumilança ou exagerou no álcool. Fazer as coisas com cautela para a gente aproveitar do primeiro ao último dia. Você está falando, nós estamos mostrando aqui essas imagens maravilhosas, porque já tem muita gente lá, outras pessoas vão e o que acontece normalmente quando a pessoa vai para o Araguaia? Porque é aquela questão, eu estou de férias, estou viajando, vou aproveitar. Quais são os cuidados que a pessoa deve ter? Olha, num lugar como o Araguaia, com a alimentação a gente tem que ter alguns cuidados básicos. Vou começar, como sempre, pela hidratação, é muito quente. Por mais que a gente esteja ali em contato com a água o tempo todo, a gente nem sempre bebe água e muitas vezes ingere bebida alcoólica. Então... Toma cerveja, acha que está bom. Não está bom, gente. Tem que tomar o mesmo tanto de cerveja, o mesmo tanto de drink, o mesmo tanto de vinho, o mesmo tanto que a gente está consumindo de bebida alcoólica, a gente tem que se hidratar. Então, é muito importante porque a gente muitas vezes está perdendo eletrólitos, a gente está perdendo sais minerais através do nosso suor e muitas vezes a gente não está percebendo porque toda hora está passando aquela brisa, está secando esse suor, a gente entra e sai da água. Então, a gente às vezes não está percebendo como a gente está se desidratando ali nesse ambiente. Então, é muito importante a gente estar sempre bebendo água o tempo inteiro e tomar muito cuidado se tiver no nosso grupo crianças e idosos. Esses públicos são mais suscetíveis e mais sensíveis à desidratação. Então, sempre procurar hidratar bem as crianças e hidratar bem os idosos. E depois, tomar cuidado aí com a quantidade de ingestão de bebida alcoólica, gente. Não passar dos limites para não ter dor de cabeça, para não ter vômitos, porque a gente sabe que ela pode baixar a nossa glicose. Ela tem vários desdobramentos aí que podem ser, inclusive, muito maléficos para o nosso organismo. O álcool não deixa de ser tóxico. Então, vamos aí com calma para a gente poder aproveitar cada um dos dias. Camila, eu queria falar no dia e também no dia posterior. Tem algum alimento que pode amenizar esse efeito da bebida alcoólica? Não existe, Gerva, nada melhor do que hidratação. Mas sim, se a gente faz uma alimentação leve no dia após o consumo do álcool, se a gente come bastante fruta, se a gente deixa de consumir, não tem aquela história de rebater com o álcool, não. Na verdade, a gente faz é piorar o nosso caso. Se a gente não está bem, o ideal é se hidratar bastante, fazer uma refeição mais leve e deixar o corpo se recuperar. Procurar recuperar aí os nossos eletrólitos, os nossos sais minerais que foram perdidos. Então, dá prioridade aí para aquela famosa água de coco, procurar tomar sucos, ingerir bastante líquidos no decorrer do dia que a gente vai dar aquela melhorada. A maioria dos casos leves, a gente consegue melhorar a nossa situação só melhorando a nossa hidratação. Agora, por exemplo, nas férias, principalmente quando é uma viagem como essa que a gente está mostrando, as pessoas não têm muito horário para comida, né? Porque aqui a gente toma o café da manhã, a gente almoça, a gente janta sempre naqueles horários mais ou menos definidos. Lá, não. É a coisa bem diferente. Essa é uma dica importante. Para a gente tentar não pular refeições e sempre ter uma fonte de proteína em todas as nossas refeições. Isso faz com que nós evitemos exageros. O que acontece nesses momentos de lazer? Muitas vezes a gente acorda mais tarde, aí a gente pula o nosso café da manhã. Quando chega naquele almoço mais tardio, a gente já está morrendo de fome. E aí a gente faz aquele exagero no almoço. O ideal é que mesmo que a gente tenha acordado mais tarde, faz um café da manhã mais leve. Toma ali um iogurte, faz um ovo mexido com fruta, come ali uma tapioca feita com goma de tapioca mais aveia. Faz uma refeição leve com uma fonte de proteína, que isso vai te ajudar. Quando chegar lá na hora do almoço, você não vai estar com aquela fome de leão e vai dar conta de segurar na sua alimentação e conseguir aproveitar mais o restante do dia. O que acontece é que muitas vezes a gente não come e fica comendo picadinho, né? A gente fica beliscando o dia inteiro. E aí a gente chega no final das férias de julho, 2, 3 quilos acima do nosso peso usual. Muitas vezes esse peso é também um pouco de inchaço, o que é normal, só voltar para a rotina. Esse peso se recupera, volta ao nosso peso antigo. Mas muitas vezes a gente consegue sim ganhar um pouco aí de gordura e dar um trabalho para perder depois. Camila, aproveitando esse gancho, agora por exemplo, nessa época as crianças estão de férias, né? Aí o pai fala, ah, mas você está de férias, deixa o menino à vontade, pode comer à vontade. Qual que é a dica que você dá, por exemplo, principalmente para as crianças? Gosta de ir no shopping, aí em casa também. Você não pode deixar a porta da geladeira aberta o tempo inteiro, né? Olha, eu acho muito engraçado quando a gente conversa com os pais, né? É a quantidade que as crianças comem quando elas estão de férias. Que realmente é muito engraçado, porque como elas ficam em casa, tem o efeito tédio, né? Quando não tem o que fazer, as crianças estão o tempo inteiro abrindo a geladeira, abrindo os armários, procurando o que fazer, procurando o que comer. Então, a dica da Nutri é, prepare coisas saudáveis para ter oferta para essas crianças. As crianças comem o que tem em casa, Gerdevá, não adianta. Se tem bolacha recheada, se tem salgadinho, se tem só coisa muito calórica, se tem só coisa muito industrializada, é isso que as crianças vão comer. Se tem muita fruta, se tem pipoca, se tem coisas mais saudáveis, é aquilo que as crianças vão comer, porque a seletividade das crianças acaba vindo também daquilo que a gente tem ofertado para elas. Então, se a gente tem fruta limpinha e picada na geladeira, elas vão abrir uma hora ou outra, elas vão buscar aquelas frutas ali, porque elas vão comer o tempo inteiro, porque elas estão em casa mais tempo. Então, proporcionem para as suas crianças maior oferta de coisas saudáveis. E existem aí ótimas opções saudáveis e às vezes práticas, gente. Um milho de pipoca estourado aí no micro-ondas, com azeitezinho, um pouquinho de sal. As crianças adoram. Às vezes dá para fazer uma pipoca doce, pelo menos você conhece os ingredientes que estão ali. É açúcar, um achocolatado, um cacau em pó, um próprio milho de pipoca. É doce? É, mas você conhece aqueles ingredientes. Não é um produto ultraprocessado que você só pegou na prateleira de um supermercado. Então, as frutas, você ofertando para a sua criança, ela vai acabar comendo aquelas frutas que estão ali. Então, sempre proporcione isso para as suas crianças. Faça um picolézinho de frutas, faça um geladinho. Envolva as crianças nesse tempo onde elas têm mais disponibilidade para se envolver também na gastronomia da casa. Preparar essas comidinhas junto com você. Elas amam e experimentam quando elas fazem. Que legal! Você está vendo essas imagens lindas aqui? A pergunta é a seguinte. A nutricionista Camila Caiado vai para o Araguaia? Ah, eu estou doida para ir para o Araguaia. Eu estou tentando convencer o maridão aí a levar eu e as crianças para passar pelo menos uns dois, três dias aí para ficar um final de semana no Araguaia. Camila Caiado, nutricionista da Assembleia Legislativa. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. Te espero na terça-feira da semana que vem. Ô, Jordé, na terça da semana que vem a Nutri está de férias. Está de férias? Estou de férias. Pena. Pena para nós. Bom para você. Descanse, você merece. Descanse, trabalha muito. Mas quando voltar, volta para cá. Combinado. Nas próximas duas terças a Nutri está de férias. Mas aí na próxima eu já estou de volta. Prometo. Te esperaremos sim com muito prazer. Obrigado pela sua participação e pelas dicas tão importantes. A Camila sempre está aqui trazendo coisas que mexem com a nossa vida e nos traz saúde acima de tudo. Gente, vamos falar agora de outros assuntos? Vamos falar de sustentabilidade. Esse foi o tema da festa do Divino Pai Eterno e o evento, inclusive, contou com ônibus elétricos para o transporte dos romeiros. Quem vai mostrar para a gente é a repórter Jaque Moura. O carro de boi sempre foi um meio de transporte do seu Hermínio e da família. Agora, ele teve a oportunidade de andar no ônibus elétrico e gostou da experiência. É diferente, né? É uma coisa boa que não polui. E a ideia foi exatamente essa. Promover um passeio sustentável aos carreiros durante a festa do Divino Pai Eterno em Trindade. Isso porque o carro de boi foi um dos primeiros transportes da época. A iniciativa foi do governo de Goiás através da Secretaria-Geral de Governo e Prefeitura de Trindade. Nós estamos realizando aqui a romaria mais ecológica que já existiu. Com a produção de energia, coleta seletiva de lixo, o ateio sanitário licenciado da cidade, produção de energia própria, iluminação de LED. E complementando aqui a cereja do bolo, o ônibus elétrico aqui, complementando essa romaria ecologicamente correta. E aqui, fazendo uma relação aqui também com a nossa história, com os nossos carreiros, que construíram, contribuíram muito para o desenvolvimento do nosso município. O primeiro ônibus elétrico chegou a Goiânia em fevereiro deste ano. E atualmente são cinco circulando pela capital. A previsão é que até dezembro a frota seja ampliada e deve atender toda a região metropolitana. A expectativa é grande. Afinal, é um veículo estruturado, com ar-condicionado, câmeras de segurança, internet, wi-fi e o melhor, totalmente sustentável. Nós temos já cinco ônibus elétricos trafegando em caráter experimental, já integrados ao transporte coletivo. E teremos também, ao todo, a aquisição de 114 ônibus elétricos que estarão percorrendo todo o eixo Ayanguera e a extensão do eixo nas cidades integradas pela região metropolitana. A sustentabilidade foi o tema da festa do Divino Pai Eterno este ano. O padre Marco Aurélio destacou a importância da iniciativa. Este ônibus elétrico realmente vem somar com essa agenda, essa pálpebra que nós todos precisamos assumir. Parabéns, viu? Gente, proposta pelo deputado estadual Mauro Rubem, do PT, foi realizada a quarta reunião da audiência pública para debater a situação de servidores e prestadores de serviços do Hospital de Urgências de Goiânia, o Hugo. Com a troca da OS, que administra a instituição, que administrava, melhor dizendo, eles ficaram sem receber detalhes com a Maristela Ramos. Atrás de respostas, aconteceu na Alego mais uma audiência pública proposta pelo deputado Mauro Rubem, do PT. O objetivo, cobrar uma resposta aos salários atrasados de prestadores de serviços e fornecedores do Hospital de Urgências de Goiânia. Essas audiências públicas, elas estão esclarecendo, dando oportunidade para a Secretaria Estadual de Saúde falar, para as OES falar, mas, sobretudo, defendendo o direito dos trabalhadores, das trabalhadoras, daqueles prestadores que, de boa fé, trabalharam e precisam ser ressarcidos. A presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás, Francine Leão Rodrigues Acar Pereira, reforça que estão reivindicando o mínimo e destaca que o grupo luta pela dignidade dos trabalhadores. Se não estivermos todos aguerridos para poder garantir que os honorários médicos estejam quites, fica até complexo prestar assistência nos hospitais públicos do Estado de Goiás. A audiência pública contou com a presença de vários profissionais da saúde. A técnica de enfermagem, Sandra Martins, se mostra indignada pelo descaso das OES, organizações sociais de saúde. Para os técnicos de enfermagem, para os enfermeiros, médicos e todos os outros trabalhadores e colaboradores do UGO. E também convocamos o EAP e as policlínicas, porque nós estamos passando por uma humilhação muito grande no Estado pela questão da OES não garantir os nossos direitos trabalhistas e nem o governo também nos dá essa garantia de nos receber o nosso acerto trabalhista. A gente vai falar de futebol agora porque tem muita gente com sorriso no rosto. Não é pouca gente não, é muita mesmo, porque é toda a torcida do Vila Nova que com certeza está muito feliz. Lucas Nogueira, bom dia. Bom dia, Jornevá. Bom dia aos amigos ligados aqui na TV Assembleia. Por que o torcedor do Vila está tão feliz hoje? Porque ontem o Vila conquistou a sua primeira vitória fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Por que o Vila Nova conquistou o quarto jogo sem derrota nesta competição? E por que chegou a terceira colocação com 24 pontos na classificação geral da segunda divisão do Campeonato Brasileiro? Dá uma olhada aqui. O Wilker criou esse sistema agora para a gente assistir os melhores momentos e os gols para a gente colocar aqui. Você viu como é que... Olha, quando o cara tem categoria é outra história, né? Ele preparou todos os porquês do Vila Nova e do torcedor está feliz. Então está aqui Amazonas e Vila Nova. O Amazonas saiu na frente. Saiu com o Rafael Tavares após um vacilo da defesa, um chutaço de fora da área. Aí depois, no segundo tempo, o Vila Nova empatou com o Henrique Almeida. Esse gol aí. Esse foi do Emerson Urso. Esse já é o gol da virada. Esse é o gol da virada. É. Você sabe quantos minutos o Emerson Urso estava em campo? Não. Um minuto. Um minuto e já foi lá e fez o gol? Em um minuto, primeiro chute, primeiro gol dele com a camisa do Vila Nova. E o H... Agora esse é o Emerson. É. HA19. A fórmula do gol. HA19. Traduz isso aí pra gente. Henrique Almeida, número 19, a fórmula do gol. Está certo. Ou seja, valeu a vitória, valeram três pontos. Valeram três pontos. O Vila jogou bem? Mostrou um belíssimo futebol. E olha, surpreendeu a todos e a mim. Eu não colocava o Vila como favorito. Até pelos desfalques que o time tinha naquela partida, naquela ocasião. Mas dentro de campo apresentou um bom futebol. O menino Ralf, de 40 anos, taticamente ele é fundamental pra equipe do Vila. E quando ele começou a fazer a cobertura pelo lado direito, ajudando o João Vitor, aí o Vila dominou a partida, foi superior durante todo 90 minutos. Nós vamos falar do terceiro porquê, que é a questão da classificação do Vila Nova, mas vamos fazer o seguinte. Nós vamos mandar um abraços agora, né, pro pessoal que acompanha o Vila Nova, que gosta. A jornalista Cristal. Sim. Ela sempre gosta. Um abraço pra ela. Eu tenho certeza que ela está assistindo o nosso programa agora. Um abraço pra ela, né. Deve estar fazendo festa com o Vila Nova. E o Pepeu? Vila Novense. Pepeu está fazendo festa. De quatro costados, está fazendo festa e que está ganhando almoço. Deve ganhar uns 10 almoços. Ah, não, já está abrindo restaurante. É, por isso que já está mais cheinho, né, de tanto ganhar almoço. Tá certo. E também o Wilker, que gosta do Vila Nova. É, falar mal do Vila, né. Falar mal do Vila. Ele gosta de falar mal do Vila. Mas vamos lá, me conta uma coisa. Conto. Com essa vitória, o que o Vila melhorou na tabela? Hoje o Vila Nova é simplesmente o terceiro colocado, com 24 pontos conquistados. Já abriu dois pontos do quinto colocado. Primeiro time fora do G4. Então já começa a criar uma gordura. E aí, com um detalhe, Jorge Vá. Os próximos dois jogos do Vila Nova são confrontos diretos. Em casa, diante do seu torcedor. E existe um lema na torcida colorada. Caiu no Oba, o Vila não perdoa. O Vila está invicto até aqui, nesta Série B do Campeonato Brasileiro, jogando no Onésio Brasileiro Alvarenga. Vai enfrentar a equipe do Havaí. Do Havaí, que é o quinto colocado. Com 22 pontos. 23. É, 23. Perfeito. E depois encara o Santos, que é o líder com 25. Tudo aqui? Tudo aqui. Legal. Tudo aqui. Agora uma pergunta aqui. O Vila está na terceira posição, só que o Sport Recife pode ultrapassar ele, porque eu tenho que jogar menos. Sim. Se vencer. Se vencer. Mas não vai, não. Mas pode até vencer, mas o Vila ainda segue no G4. É isso que eu queria dizer. Ele está no G4, pronto, acabou. Independente de qualquer outro resultado, o Vila está no G4. Gente, agora vamos pensar aqui no que o Lucas acabou de dizer. Gente, o Vila Nova tem 24 pontos. Um desses jogos que ele vai fazer em casa contra o Santos, que tem um ponto a mais só do que o Vila Nova. Tem 25, que é o primeiro. O Vila Nova está a um ponto da liderança. O Vila, enfrentando o Santos, ele pode disputar a liderança da Série B no próximo dia 18, quinta-feira, 8 horas da noite. Que legal, hein? Que fase essa do Vila Nova, hein? Espetacular. E aí, méritos a Luizinho Lopes, que quando ele chegou, ele arrumou o time do Vila. Quando foi contratado, muito criticado a diretoria pela contratação do Luizinho. O Vila tem que contratar um técnico melhor. Com o Luizinho Lopes vai lutar para não cair. Parece que a diretoria não faz um trabalho para o Vila chegar à Série A. E hoje nós temos que dar a mão à palmatória, porque o trabalho que o Luizinho Lopes faz é simplesmente extraordinário. Detalhe, o Vila vem sofrendo poucos gols, arrumou a defesa, o time está evoluindo e hoje merece a terceira colocação da Série B. Mas você sabe o que tem muita gente, muito torcedor do Vila Nova rindo para as paredes? É quando ele olha no retrovisor. Isso para eles é maravilhoso. Ver lá atrás. Não, mas tem que olhar com muito cuidado, porque já está lá atrás. Nós estamos falando do Goiás, gente. É o oitavo colocado hoje. Oitavo colocado, o Goiás. É 21 pontos. Precisa reagir. Mas vai reagir, Jornal. Vai. Vai. O Goiás é o time grande. É o mesmo técnico ou sem trocar o técnico? Vai precisar trocar de técnico. É. É, porque o técnico, ele mudou esquema tático para ele, é plataforma, né? É. Ele fala plataforma. A plataforma que eu utilizo de três zagueiras é esquema. Aí ele fala plataforma, para falar bonito. Está parecendo que está num congresso. Tem algumas coisas estranhas no futebol, porque antigamente você conta um dia. Hoje o cara tem um desconforto muscular. Desconforto. O estiramento na coxa. Hoje é lesão grau 1, grau 2. É. É. Que coisa, hein, rapaz. O último terço do campo é o ataque. O último terço do campo? É. É o ataque. Para as coisas religiosas. Você já viu o volante que faz o box to box? Não, não. Nem sei o que é isso. É volante que ataca e marca ao mesmo tempo. Box to box. Que porcaria, hein, Jordão? Gente. Olha, quando eu morava... Por isso que o futebol está acabando. Quando eu morava lá em Morrinhos, na Fazenda Areia, não tinha esses trem, não. E o futebol era melhor, não era? Era bem melhor. Estou te falando, a América de Morrinhos disputava até a primeira divisão. Pois é. Grande abraço para Morrinhos, minha cidade natal e de muita gente. O Hugo Duarte também, que é seu colega aqui. Gente boa, está distanciando. Exatamente. Eu falo no Hugo, eu falo assim, gente, eu trabalho com um cara que foi campeão mundial pela seleção brasileira de futebol. E é o Hugo. Defendeu o chute de Van Basten, meu filho. É? É. Só do Van Basten. Só do Van Basten. Já foi o melhor do mundo, esse holandês. Jogava quase nada. É, eu lembro dele no Milan fazendo... Fazia chover, né? Fenômeno, né? Fenômeno. O Lucas Nogueira, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco tem mais, né? Daqui a pouco tem mais, vamos destacar a Copa América, o Brasil foi eliminado, mas hoje tem a Argentina contra a equipe do Canadá. E também tem um joguinho mais tarde, um jogo ruim, uma peladinha simples, a Espanha encarando a França pela semifinal da Eurocopa. Só isso? Só, é uma peladinha aí. Gente, que pelado. Não tem aquela dancinha na hora de bater pênalti, não, né? Não, tem aquela ciscadinha, não. Não, né? Não. Não é bristão, Jornevar. Tá bom, vamos continuar? Vamos continuar. Tchau. Um abraço. Um abraço. Vamos falar dessas coisas. Vamos falar de outras coisas boas, não é? Vamos falar do evento Flashback Noroeste, gente. Com o apoio do deputado Charles Bento, do MDB, aconteceu o Flashback Noroeste, que é um evento que reúne apaixonados pelos passinhos também. Falando de passinhos, tá aí. E de músicas dançantes que marcaram gerações. A Maristela Ramos vai trazer os detalhes pra gente. Que tal relembrar os hits que fizeram sucesso nas décadas de 70, 80 e 90? Essa é a proposta do Flashback Noroeste. A animada festividade, que tem um apoio do deputado Charles Bento, do MDB, é gratuita e acontece na Praça da Feira do Setor Morada do Sol, todos os anos. Em 2024, está na sua 17ª edição. É um projeto que eu tinha ele na mente, aí eu levei pra prática. Aí com os apoios hoje, graças a Deus, eu tenho aí mais ou menos 30 DJs, que é da nossa equipe, que está junto com o Flashback Noroeste, juntamente com a parte também que me ajuda na organização. E aquela pista ali foi um pedido da população mesmo que frequenta o Flashback Noroeste, pra se divertir. No ano passado, o evento contou com a presença de 8 mil pessoas. A expectativa é que neste ano ultrapasse a casa de 10 mil. E para isso, a atração que está tocando agora nesse palco, movimentou muitos anos 90. É ele, DJ Malboro, que ressaltou que já estava com saudades de Goiânia. Eu fico feliz de estar aqui em Goiânia, mais uma vez, né, matando saudade da galera. Faz tempo que eu não vim aqui. Eu toquei em vários bares aqui, grandes de Goiânia, né. Pecuárias, então, toquei bastante, bastante camarote nas pecuárias. Nossa, eu fiz muita coisa aqui, sempre. E agora, voltando a fazer esse baile, com certeza vai aparecer outros eventos pra poder matar mais saudade de mais pessoas, né. A novidade deste ano foi a pista de dança, para que as pessoas pudessem se jogar nos tradicionais passinhos. E olha, teve grupo que veio de Jataí, só para dançar as músicas da década de 90. A preparação é hidratação, né, com boa, dormida bem, uma logística bacana, bem planejada. E dançar aqui é adrenalina, é alegria, né, e muita vibração. Confesso pra você que um pouco nervoso também, mas eu tenho certeza que a gente vai apresentar neste palco, nessa 17ª edição do Flashback Noroeste, vai ser de grande importância e de muita euforia e adrenalina. O deputado Charles Bento, que esquentou a pista, relembrou edições passadas e garantiu que ano que vem tem uma atração para lado especial confirmada. Na próxima eu quero também trazer um ícone do nosso tempo, que é o bonde do Tigrão. Quero trazer eles também, eu acredito que quando eu trouxer ele para Goiás e for assim aberto ao público, vai também trazer muitas e muitas pessoas. O tradicional evento é realizado para as famílias e amigos aproveitarem. atrai pessoas de todas as idades com um só objetivo, reunir apaixonados pelos passinhos e sucessos musicais que marcaram várias gerações. Maravilhoso, bom evento para a comunidade nossa, né? É uma coisa maravilhosa, muito, muito bom mesmo. Gente, que legal. Olha, e com isso a gente encerra o nosso programa Agora Goiás, marcando para você amanhã um novo encontro, tá bom? Obrigado pela sua companhia, continue na TV Assembleia Legislativa. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.